Olá meu querido irmão, minha querida irmã, com satisfação estou aqui com você trazendo uma palavra de fé e de vida. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, alguém o encontra, deixa o lar escondido e cheio de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas, ao encontrar uma de grande valor, vai, vende tudo que tem e compra aquela pérola. Depois que concluiu essas parábolas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. O reino dos céus, assim diz Jesus, é como um grande tesouro escondido, é uma pérola preciosa, pela qual vale a pena deixar tudo o mais. Tudo o mais é relativo diante da beleza, da maravilha, do tesouro que é o reino dos céus. Precisamos na vida fazer escolhas, opções e as mais sábias e verdadeiras são aquelas que fazemos pelo seguimento a Cristo Jesus, nosso Mestre. Jesus é o tesouro, Jesus é o tesouro, Jesus é a pérola preciosa, Jesus é a sabedoria, Jesus é a salvação. Vale a pena segui-lo. O discípulo, a discípula, você e eu, somos convidados, chamados por Cristo Jesus, a relativizar aquilo que na vida, embora tenha valor, mas não como tesouro que é Cristo Jesus. E é com grande alegria que devemos deixar, não com ressentimentos, não com pesares, embora com renúncia, vale a pena seguir Cristo Jesus. Em nossos tempos, precisamos fazer essa escolha. Diante de tantas opções, nós encontramos contravalores, encontramos valores relativos, encontramos valores, o grande valor que é absoluto. Este sim, vale a pena. Neste 17º domingo do tempo comum, que possamos escutar a palavra que é Cristo Jesus, que possamos fazer a nossa decisão, livre e consciente, por Cristo Jesus. Pensamos nesse dom, é um dom que o Espírito Santo nos concede, o dom por escolher a melhor parte, o seguimento a Cristo Jesus, o tesouro escondido, a pérola preciosa, que nós sejamos sempre discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo a você um bom domingo e uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.